Já que tudo termina em samba, vamos cantar um samba do Zequete, que eu tenho certeza que você conhece e gosta também. Sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros. Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do morro do país. Vivo o samba, vamos cantando essa melodia para o Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor, quero mostrar ao mundo que tem o valor. Eu sou o rei dos terrenos, eu sou o samba, sou do samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros. Para milhões de corações brasileiros. Viva Zequete, salve o samba! Que maramba! Viva Zequete